Leonardo Cirilo Soares, 19 anos de idade, na noite dessa quarta-feira decidiu procurar Sarna para se coçar e aí conseguiu, isso porque ele estava procurando aí vítimas, alvos para realizar assaltos na Orla de Cabedelo mais precisamente na Praia de Intermares e aí conseguiu, avistou um homem, uma paisana, tudo certo ok, vou assaltar, pensou o Leonardo, 19 anos de idade, foi lá armado e anunciou o assalto só que ele não contava de que esse homem seria mais uma vítima dele na noite dessa quarta-feira seria um policial militar, um cabo da polícia militar que estava ali no seu momento de lazer, no seu momento de descanso mas, pelo porte que tem, estava com uma pistola, estava com sua arma de fogo preparado, treinado para isso, o policial esperou o momento certo para reagir àquele assalto e deu errado demais aí para o Léo o Leozinho tomou um tiro na região do abdômen, apenas um disparo o que a gente chama de disparo de contenção de fato só para que a pessoa que esteja realizando um crime fique no seu cantinho apenas esperando o momento de ser presa foi isso que aconteceu o policial, o cabo da polícia militar, atirou contra ele deu esse tiro de contenção, o disparo pegou no abdômen ficou lá no chão aguardando o atendimento mas quem de fato socorreu e deu um suporte inicial aí para o Leozinho, o Leonardo Cirilo Soares foram os guardas municipais de Cabedelo que realizavam rondas no local e aí o policial contou o que aconteceu chamou aí a guarnição da equipe da guarda e disse, olha, esse cara veio me assaltar, está armado eu atirei nele, deu um tiro de contenção são policial militar e aí a equipe da guarda municipal colocou o bichinho dentro do carro e trouxe ele aqui, hospital de trauma de João Pessoa por volta de 11h30 da noite dessa quarta-feira ele deu entrada por aqui consciente orientado, na manhã desta quinta está no bloco cirúrgico, está passando por cirurgias e depois deverá ser encaminhado para a central de polícia sem que receber alta, né? porque o estado dele é considerado estável é considerado estável apesar desse disparo na sequência, ontem à noite ainda o policial militar se apresentou no centro de polícia já conversou com os delegados e está à disposição da justiça para explicar o que aconteceu para contar que foi uma legítima defesa e que deu apenas um disparo de fato foi de contenção para que esse indivíduo não continuasse com aquele assalto que poderia até tirar a vida do policial o policial se antecipou reagiu e deu certo para a polícia e errado para o bandido ele que é tão novinho, rapaz de 9 anos mas escolheu essa vida e acabou dando errado poderia ter morrido nasceu de novo mas depois que sair aqui já está sob custódia vai responder por essa tentativa de assalto as imagensão de França Naldo Júnior vai ter o conhecimento aqui o homem da vassoura dando vassourada geral nesta quinta-feira maravilhosa e eu volto com você e eu volto com você